Fala galera, beleza? Canal War King, estamos aqui no Mortal Kombat Mobile. Desta vez vamos abrir o pacote de Guerra das Faxões. Terminou a temporada e eu terminei em lenda. Mas antes disso, estou comprando aqui uns personagens... Lin Kuei, Lin Kuei. Uns personagens que são essenciais na minha conta. Eu não tenho personagens pratas, nem bronze, mas com o tempo, é questão de tempo... O pecote, os personagens ficarem na fusão X. Estou aqui comprando esses três pratas que estão na loja disponíveis. E após eu terminar, ônibus. Eita! Mais tarde pessoal, eu não consegui gravar vídeo ontem. Gravei até três vídeos, mas ficou com uma qualidade ruim. Eu estava com um gravador gravando em MP4 e começou a travar. Não deu certo. Mas mais tarde, com certeza, sem falta, eu prometo que irei fazer um vídeo mostrando todos os equipamentos da Torre. E falando e explicando detalhadamente para quem não conhece a minha experiência sobre esses equipamentos da Torre Dragão Negro. Comprei os três personagens. Estou com 156k de almas. A gente está tendo promoções para quem faz esse tipo de pegar moedas gratuitas aqui. Aqui, ó. Nesse lado direito. Aqui. Para quem pega moedas aqui, está dando promoções o dobro, olha lá. Muita moeda. Mas eu não gosto de pegar ali. Sempre preciso fazer algumas coisas. Além de ter que comprar coisas em outros jogos. A Torre, pessoal, eu fiz a Torre Dragão Negro ontem. Eu fiz e gravei. Veio o Bop. Como recompensa na luta 100. Mas, infelizmente, o vídeo estava travando muito. Mais tarde, eu irei gravar um áudio por cima. E tentar mostrar para vocês a minha luta. E vamos direto para a guerra de facções. Certo? A temporada anterior, eu fiquei em lenda. Vou te mostrar. Eu ia ficar em sexto, mas eu parei de armar pontos. Consegui... Faltando 30 minutos, eu consegui fazer lá a quantidade para ficar em lenda. Aqui. Fiquei em nono lugar. Está vendo ali? Para ficar em oitavo, em sétimo, eu estava bem próximo. Fácil de passar. Até lá em quinto. Um milhão de pontos, eu já passava o quinto lugar. Eu estava aqui em treze. Passei rápido. Vamos abrir este pacote. Desta vez, os personagens que estão em bônus aqui. Os personagens que estão em bônus no sobrevivente. É o Liu Kang. Mas uma coisa estranha eu vi aqui. Que ele tem um personagem Johnny Cage. De bronze no meio. Com bônus também. Estranho. Os personagens que vão dar nessa temporada vai ser... A de agora. Vai ser... Os Ronin. Ronin eu não gosto não. Já tenho três Ronin no X. Mas da temporada anterior, se eu não me engano, era Dragon Negro. E vai ser esse que eu vou abrir agora. Pacote da GF. Com personagens Dragon Negro. Vamos abrir. Está aberto. Baixar um volume para ficar equilibrado. Seiscentos rubis. Seiscentos rubis. Cento e cinquenta almas. Qualquer um dos... Qualquer um dos... Dragon Negro que sair. Vai ser lindo demais. Só não quero que saia... É... O Tremor. Porque Tremor já vai sair na torre. Mas... O objetivo do vídeo é que não saia... Noob Saibot. Não. O objetivo do vídeo é que não saia Smoke. E sim... O Noob Saibot. O objetivo é buscar o Noob Saibot. Que não saia... Não... Não venha Smoke. Porque Smoke é de ouro... E tem oitenta por cento de chance de diamante. Aí de oitenta por cento de diamante vem um ouro... Aí atrapalha, não é Pedrinho? Pedrinho está aqui. Muitas cartas, Pedrinho. Tem todas essas cartas na Infusão X. E agora vai ser a carta diamante ali, Pedrinho. A carta de personagem tem oitenta por cento de chance de ser diamante. E vinte por cento de ser um ouro Smoke. Ou é um dragão negro ou é um Noob Saibot. Tomara que seja um Noob Saibot, Pedrinho. Vai te comemorar muito. E... Não. Não acredito. O que é isso? O pior de todas. O que é isso? Tinha oitenta por cento de chance de vir diamante. E veio um personagem de ouro. Não acredito, pessoal. Vai fundir. Eu não tenho ele na Infusão X. Mas olha a minha recompensa. Isso é tudo difícil. Infelizmente não veio. Eu não acredito. Que chato. Fusão 9. Que chato. Não acredito. Meu Deus. Fusão 9. Veio o que eu não queria. Oitenta por cento de chance de vir diamante. Aí não vem o diamante. Que chato. Vamos botar essa arma agora na Fusão X. Isso aqui? Pronto. Essa aqui é na X agora, Pedrinho. Olha só. Tá vendo que ela tá com a espada... É... Desse jeito? Vai ficar diferente. Vai ficar mais poderosa. Isso aí faz a espada cair na cabeça do inimigo e pôr na luta. Faz o quê? A espada na cabeça do inimigo e pôr na luta. Olha como ficou. Uma espada. Agora ficou melhor. E agora, qual é o equipamento que eu compro, Pedrinho? Tem quatro centos. Eu posso comprar qualquer um desses. Qual é o que eu compro? Eu acho que eu vou comprar a Pedra de Shang Tsung. Eu vou querer essa... Tô em dúvida entre boneco voodoo e Pedra de Shang Tsung. Eu vou querer essa aqui. Vamos pegar a pedra. Eu escolho essa aqui. Agora vamos até ir na Fusão X essa pedra. Aqui. Eu escolho essa aqui. Vamos colocar ela... Eu escolho essa aqui. ...diretamente no Sub Zero. Para arrancar a vida dos adversários. Sub Zero não. Najad. Porque o Sub Zero já fica com... Duas armas poderosas. E a guerra climática. Não tem como tirar aqueles equipamentos. Vamos adicionar isso à pedra. Najad vai ficar perfeito. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o seu like. Quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima.